Então é um freguês, né? É um freguês do time do esporte, precisa de certa forma quebrar esse tabu aí. Pela vigésima primeira rodada em Goiânia, nós teremos confronto direto, pessoal. Confronto direto entre Vila Nova e Esporte. Esse encontro vai acontecer no estádio Onésio Brasileiro Alvarenca. Lembrando que o time do Vila é muito forte dentro de casa. Inclusive é um dos times dessa Série B que não sabe o que é perder dentro do Onésio Brasileiro Alvarenca. Já o time do esporte que vem aí com o professor Guto Ferreira para o seu terceiro jogo. E vem passando por alguns problemas ou não, né? Porque o time de certa forma está bem, tem duas rodadas a menos, está ali a um pontinho do G4 com 32 pontos. Mas vem tomando muitos gols. E aí durante a semana o próprio Lucas Lima, né? Falou sobre isso em coletivo, ele falou que o time, que o Guto vem tentando corrigir justamente essa parte defensiva do time. Então vamos ver como, né? Que esse time do esporte deve entrar a campo aí fora de casa. Inclusive fala-se muito ali, o Gustavo Coutinho estava falando da questão de manter a mesma intensidade, tanto dentro e também fora. É um resumo, né? Dessa fase do time do esporte é a partida passada, né? Onde o time estava ganhando, por exemplo, por 2x0 do time do Amazonas. Acabou sofrendo empate, teve que correr atrás do jogo aí logo no segundo tempo, por exemplo. Acabou fazendo, venceu a partida do Amazonas, mas demonstra justamente essa fragilidade do time. Até aqui o time do esporte tomou 18 gols na competição e fez 25 gols. O time vem aí de 7 partidas sem saber o que é ser derrotado. Então vem de fato numa grande fase, né? Vamos dizer assim. Por outro lado, o time do Vila, que joga em casa, né? O time do Vila já não vence as 5 partidas. Então o Vila vem passando por momentos de declínio dentro da Série B. Saiu do G4 na rodada passada contra o Guarani, o lanterna da competição. Bastava vencer que ele iria ali a 33 pontos, voltaria ao G4. Só que não. O time acabou perdendo por 2x0, fora os ameaços, né? Vamos dizer assim, no linguajar do futebol. Acabou perdendo ali para o lanterna da competição e se complicou dentro desse cenário. Haja visto que o Vila não tem rodadas a menos, igual muitos que estão ali próximo da parte de cima da tabela. Então o time deu uma complicada. Então a vitória representaria muito para o time do Vila nessa partida. Por exemplo, a retomada no caminho das vitórias, algo que não acontece já há 5 jogos. E nessa semana, o Luizinho falou muito sobre o jogo contra o Guarani ter sido o pior jogo dele à frente do Vila Nova. Ele que já começa a ser questionado o seu trabalho, começa a ter uma pressão em cima do seu trabalho. Então precisa vencer. Se não vencer, essa pressão aumenta e aí sabe-se lá o que pode acontecer. Vamos então dar uma olhada aqui como que jogou cada um desses dois times. A escalação em si, na última partida de cada um deles. O Sport que venceu o Amazonas e o Vila Nova que acabou sendo derrotado para o Guarani. E vamos de provável escalação de cada um deles para esse duelo em Goiânia. Então vamos começar, como é característica nossa aqui, né? Começar pelo time visitante, que é o caso do time do Sport. O time do Sport, na partida contra o Amazonas, ele começou da seguinte forma. Bora, SofaScore. Começou com o Kaique França no gol, o Fabinho, o zagueiro Alisson que fez a sua estreia, ele que estava lá no Cuiabá, começou de titular. Luciano Castan, na zaga e Dalbert na esquerda. O meio campo foi o Felipe. Inclusive, uma curiosidade, o Felipe pertence ao rival do Vila Nova, que é o Goiás. O Luciano é um jogador que foi muito questionado aí pela torcida, porque ele começou de titular. O Lucas Lima fazendo a criação. Fabrício Domingues, Cristian Barleta e Gustavo Coutinho ali, centralizado. Esse foi o time do Sport. Time do Sport que não vai ter para essa partida, por exemplo, o Cristian Barleta, né? O Barleta acabou sendo expulso nos acréscimos e está fora desse jogo. Quem deve ocupar a posição ali, eu acredito que seja o Wellington Silva, tá? Eu acredito que o Guto não vai mudar o esquema de jogo e que deve sim ser o Wellington Silva. Já o meio de campo, eu acredito que ele não vai mexer no time, não vai mexer no restante do time, na minha opinião. Ele vai manter esse time, até porque ele busca, ele deve buscar consolidar uma equipe, base, para ele poder continuar o trabalho dele. Então, ah, mas o Alisson logo na estreia falhou, será que não vai ter troca? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que esse deve ser o time do Sport, tirando apenas ali o Barleta e entrando o Wellington Silva, tá? Ah, o Lenni, será que o Lenni não pode ser que ele era o titular antes, né? Ele estava pegando situações de titular antes. Acho que não, acho que vai ser o Wellington Silva, tá? E a dúvida na lateral esquerda, né? Eu acredito que ele ainda mantenha o Dalbert, apesar de, na última partida, já ter entrado o Carius, por exemplo, nessa lateral aí. Eu acredito que, se o Dalbert não potencializar muito o seu desenvolvimento dentro das partidas, a titularidade para o Igor Carius deve ser um movimento natural, né? Vamos dizer assim, o Igor Carius que não tem que provar, né? Se ele é bom ou é ruim, porque ele já tem uma afinidade com o time do Sport, dá conta do recado, pelo menos deu conta do recado quando esteve ali na lateral. Aí ele vem voltando, depois da suspensão, por causa daquele caso lá das manipulações de resultados, e agora ele volta aí, tá em condição de jogo. Então, já já deve voltar aí a posição de titular, a não ser, né? Que o Dalbert comece a brilhar bastante, ou ele, ou o Di Plácido, né? Só que o Di Plácido também faz essa posição ali, né? Então, mas eu acredito que deva ser sim o Igor Carius com o passar do tempo. Destaque, destaque, destaque do time do Sport, eu vou dar para os dois centro-avantes, né? O Sport, com poucos times, né? Dentro da competição aí da Série B, possui ali dois centro-avantes, né? Que é o Gustavo Coutinho, que voltou a marcar, desde a chegada do Guto, ele marcou contra o Santos, o gol do empate, e agora, né? Contra o Amazonas, ele voltou a marcar gol. E aí eu vou dar destaque também para o Zé Roberto, que entrou na partida e fez o gol da vitória para o time do Sport contra o Amazonas. E aí eu brinco que o Zé, o Zé está sempre salvando a vida dos treinadores aí, entrando e fazendo gols. Então, esse é o time do Sport contra o Vila Nova, tá? Esse jogo vai acontecer às 21 horas. Agora vamos ver aí o time do Vila Nova, né? Como que ele jogou a última partida e como que deve entrar em campo para essa próxima partida aí contra o Sport dentro de casa. Dennis Júnior no gol, o Elias na direita, Quinteiro e o Gêmeos atrás, Juan na esquerda, meio campo, Ralf, Igor e Cristiano. Na esquerda, o Júnior, o Alisson. E na direita, o Júnior, Toddinho e centralizado, o Henrique Almeida. Esse deve ser o time do Vila Nova, sem novidades nenhuma, tá? Não deve ter. Inclusive, se você olhar aqui o time do Vila, o time do Vila tem um grande problema. Não tem elenco, pessoal. Não tem elenco. Aconteceu, né? Nesses dois dias aí pra trás. Na verdade, ontem, né? Ontem aconteceu a venda do Juan Cristiano, né? Ele vai jogar futebol turco. Então, era um cara que sempre entrava ali na ponta. A torcida pegava um pouco no pé dele. Mas, no X1, né? Ir pra cima, ele era o cara com essa característica. Então, o Vila perde essa característica. Então, o torcedor do Vila deve ver entrando aí Emerson Urso. Agora, é... O próprio Apodi também, que agora virou ponta. E por aí vai. Mas, se você olhar, né? Categóricamente aqui, o Vila não tem elenco. Não tem elenco. O time do Vila é muito abaixo aí pra poder ter elenco pra chegar. Então, precisa, sim, fazer contratações pontuais. Senão, vai ter dificuldade nesse segundo turno. Nessa reta final. Na verdade, já tá vendo, né? É parecido com o que aconteceu em 2023. Quando o time quase, né? Conquistou acesso. O time, na verdade, na reta final ali. No primeiro turno, dá uma declinada. Pontuações importantes, né? Que deixou escapar. E aí, depois, volta a ter condições de acesso. E acaba, né? Deixando escapar logo lá no último jogo. Mas, não foi aquele último jogo que tirou o acesso do Vila, né? Às vezes, o que marca é aquele evento em si. Mas, o que tirou o acesso do Vila foi justamente, né? Os declínios. Ah, mas declínio é normal. Tá? Mas, ele precisa ter um certo limite e ser avaliado, né? Então, declínios igual esse agora. Cinco partidas, tá bom. Já precisa estancar. Já tá na hora de voltar a vencer, por exemplo. Só que aí, vai chegar o momento que a questão do elenco comece a pesar, né? No time do Vila. Então, essa é a verdade. Precisa fazer contratações pontuais. E confrontos diretos entre essas duas equipes, tá, pessoal? Eles têm aí 17 confrontos diretos. Sendo apenas uma vitória do time do Vila Nova. Tem sete empates, tá? Sete empates. E o restante aí, nove. Nove vitórias para o time do esporte. E uma curiosidade a mais. Desde 2010, nesses confrontos, o time do Vila não marca gol. Então, é um freguês, né? É um freguês do time do esporte. Precisa, de certa forma, quebrar esse tabu aí. Pra voltar a competir dentro da Série B. A curiosidade é que é um confronto direto. O esporte tem 32, o Vila tem 30. Sem colocar a condição dos jogos a menos do esporte, tá, pessoal? Mas se o Vila vence, por exemplo. Ou se não entra em campo, mas se vence. Vai a 33 pontos. Ultrapassa o esporte, pelo menos momentaneamente. Porque o esporte tem os jogos a menos contra o Série B e contra o Operário. Jogo duro. Jogo muito bom, né? Pra parte de cima da tabela, pra movimentar a parte de cima da tabela. E que representa muito, principalmente, na minha opinião, para o Vila Nova. Porque o esporte, com essas partidas a menos, sempre fica com a sensação de que ainda tem gordura e condição de chegar. Porque hoje, se você pegar as duas partidas a menos que o esporte tem, por exemplo. São pontuações de primeiro colocado hoje da divisão, né? Então, o time do esporte já não tem tanto problema de elenco. O time do esporte é um time mais composto, né? Quando a gente olha o banco do esporte, por exemplo. De Plácido, Fábio Matheus, Igor Cariuz, Wellington Silva, Zé Roberto, que foi o que eu falei aqui. Chico, que é zagueiro que já foi titular. A sua cassia não tá deixando a desejar, né? Tá sempre entregando uma bola ou outra aí. O torcedor tá pegando o pé. Titi Ortiz, Lenin Lobato. Tá vendo a diferença, né? De banco, de composição. E ainda assim tem Rafael Thierry, que tá lesionado. Inclusive, vai demorar um pouquinho mais, né? A voltar aí pro time. Mas deve voltar ainda nessa série B, que era o capitão, o zagueiro do time. Tá fazendo falta pra caramba. Inclusive, até o momento não achou alguém pra ocupar aquela posição. O Alisson Cassiano fez já muitas vaciladas. Errou demais. E agora o Guto tá testando o Alisson, né? Que chegou do Cuiabá. O Palacios também, né? Que deve voltar aí. O cara na estreia lesionou. E também, só que esse não volta pra essa temporada, que é o Romarim, né? Então, o time do esporte tem um elenco mais robusto. Deve ainda trazer peças, né? Deve trazer algumas, uma ou duas peças. O esporte ainda deve reforçar, com certeza. Então, é isso, pessoal. Esse é o nosso pré-jogo, né? Todos os pré-jogos que tem um certo significado. Esse por ser confronto direto. Por ter a questão aí dos 17 confrontos. Muito tendencioso pro lado do esporte e toda a condição que o Vila se encontra. E também o esporte, que tá com o novo treinador aí e tal. Eu gosto de fazer um materialzinho aqui e entregar pra vocês. E uma forma de vocês contribuírem com o nosso canal é curtindo o nosso material, se inscrevendo e ativar o sininho pra ver os nossos vídeos diários. Todos os dias eu posto vídeo aqui pra vocês. E cada curtida de vocês representa, né? Uma sementinha para o nosso crescimento aí. Porque se você estava atrás de um canal que fala sobre os times da Série B, você já encontrou, né? Eu acho que não tem muitos canais por aí falando só sobre os times da Série B. E essa é a nossa proposta e essa é a nossa vontade. Cada vez mais entregando mais e mais conteúdos pra vocês. Fernando, por que você não faz mais vídeos por dia? Porque ainda eu não vivo só disso, tá, pessoal? Quem sabe no futuro, e uma forma que você tem de me dar essa força, é curtindo, curtindo, curtindo e compartilhando aí o nosso conteúdo dentro do seu grupo aí, da sua torcida. Tá bom, pessoal? Muito obrigado pelo papo. Valeu demais por ter você aqui com a gente. Você que chegou e ainda não é inscrito, se inscreve. Tamo junto. Até o próximo vídeo.